Hoje é dia de falar de Corsa aqui na garagem, a bordo desse exemplar de 1997 e tem uma história muito bacana, mais uma história de família e uma história de recuperação, vocês vão entender tudo a partir de agora. Saudações pessoal, hoje é dia de falar de Corsa aqui na garagem, olha só, Corsa, a gente já falou de um Corsa GSI e o Corsa é um carro que marcou época aqui no Brasil também, inicialmente ele foi lançado na Europa lá em 83 e como a gente sabe, os europeus adoram carros de diversas versões, então tinha lá desde versão básica até versão esportiva. Em 93 houve essa mudança, sem dúvida nenhuma, foi um grande passo para a Opel e em 94 chegou ao Brasil, como a gente sabe, a Chevrolet na década de 90, ela bebia muito na fonte da Opel, muitos carros vieram para cá com essa base da Opel, carros que saíam lá, aqui vinham logicamente com outra motorização, readequados para o nosso mercado e sem dúvida que também fizeram muito sucesso, é só ver o Vectra, Vectra A, Vectra B, são carros que não só tem uma cara de carro europeu, mas são carros que agradaram em cheio o consumidor brasileiro com os ajustes feitos aqui no Brasil. O Corsa chegou em 94 aqui no Brasil, trazendo sem dúvida esse espírito jovem da Opel e foi um carro que acertou em cheio no mercado, vale lembrar que na época a gente, o Uno, o Uno estava com quase 10 anos, o design atual sim, mas logicamente não era mais aquela novidade, o Gol ainda era quadradão, vocês lembram o Gol 1094, então quando o Corsa chegou realmente ele se tornou uma novidade interessantíssima no mercado brasileiro. Esse carro aqui, eu vou contar a história dirigindo, que é muito legal para a gente entender, mas basicamente ele pertenceu à esposa do atual proprietário durante a época de faculdade, foi um presente do pai, coisas desse tipo, e depois o carro foi anos depois vendido, ele recuperou o mesmo carro, mesmo exemplar, mesma placa e fez uma restauração para chegar nesse estado. O pessoal da Infinity, aliás, que fez esse trabalho, muito bem feito por sinal. Então a gente conta a história daqui a pouquinho, vamos falar inicialmente do Corsa, que esse Corsa é o primeiro Corsa que a gente mostra na garagem, quer dizer, nós estamos no GSI, mas é o primeiro Corsa 1.0 que a gente mostra aqui. Realmente, se a gente for pensar o design da época, ele era um carrinho muito legal, muito bem acertado, uma coisa que tinha nos anos 90, o para-choque preto, a gente quase teve um Corsa em casa, tínhamos um Fiesta em 98, que era um concorrente da Ford, e também era um carro totalmente europeu, qualquer design europeu. Mas o Corsa é legal então, porque ele é um carro que, inicialmente, vendido com duas portas, então não tinha que fazer nada, o carro é isso, basicamente. E depois veio a versão quatro portas, que tinha um design diferente, e outras versões, com uma GL e tal, que era uma versão mais mais completinha, tinha uma roda esfirra, lembra que o pessoal chamava, que era bem bacana. Então esse carro passou por um processo todo de recuperação na Infinity, todos os detalhes, parafusos, pintura, ele estava mostrando aqui onde era fosco, voltou a ser fosco, enfim, trabalho de primeira linha. Mudanças visuais, ele colocou esse jogo de rodas, é um jogo de rodas mais largo, mas também idêntico ao original, só para dar um estilo um pouquinho diferente. E vale destacar, olha só que legal, o adesivo da FMU. Vou contar a história toda dirigindo, para ilustrar melhor. Ele falou de frente e falar de traseira também. Eu acho que a gente, a década de 90, em termos de design, ela é muito marcante, sob vários aspectos. Eu acho que a gente pegou uma época onde as marcas foram muito felizes. E a Chevrolet, com os projetos da Opel, como eu falei há pouco, também, muito bem acertado. Esse aqui já, com a injeção multiponto, esse carro é 97, e ele tem uma característica interessante. Olha só, esse adesivo eu vou explicar daqui a pouco também. A Chevrolet aqui no Brasil, na verdade, queria vender ele sem o retrovisor do lado direito, olha isso. Daí a Opel olhou e falou, não, o design do carro é todo feito para terminar no retrovisor. Vocês vão destruir o retrovisor, o design do carro, se vocês tirarem o retrovisor do lado direito. Mas era uma ideia da Chevrolet aqui no Brasil, impressionante, mas era. Falando em detalhes legais também, quem viveu na época lembra desses adesivos de licenciamento que o pessoal tinha que estar no carro. A inspeção, o cara olhava aqui, olha, foi licenciado em 97. Tinha esses adesivos por ano, então esse aqui mantém essa característica. Alguns detalhes legais também para você observar. Bom, primeiro uma coisa que eu falo sempre aqui na garagem, o kit visibilidade, né, que era limpador e desembaçador traseiro. Eu comentei que muita gente hoje em dia, você vê o pessoal andando em SUV e mesmo hatch, não liga o limpador traseiro. Eu falo, meu, olha isso. Break light também, na época era moda break light, cheio de todos os tipos, né. Agora duas coisas legais. Primeiro essa luz de placa, que é diretamente no para-choque, olha só que peça curiosa, né. Novamente falando do Fiesta, o Fiesta era um para-choque também, mas o Fiesta se você desse uma encostada num pneu, alguma coisa, elas soltavam. Era só encaixar de novo, mas era um negócio curioso. E porta-malas aqui, pequeno e compacto do carro. Aliás, outra coisa, não sei se vou ver com ele se foi recuperado ou não, esse tampão, o pessoal põe a som nisso, é difícil achar um tampão original nos carros dessa época. E o porta-malas aí combina bem aí com a proposta. Aqui tem uma outra questão interessante, o estepe, olha só. Bem preservado e recuperado também, precisou recuperar, mas bem legal. E uma outra coisa que é muito legal, eu já falei em outros carros também, é isso aqui. Esses adesivos de qualidade que não tem mais. Hoje em dia mudaram os processos, enfim, de inspeção, mas isso era um negócio legal, né. Eu lembro quando eu era criança, eu olhava nos carros que tinha em casa e disse lá, pô, o carro tá aprovado em tudo, né, então não tem defeito, enfim, pensava nessas coisas. Justamente por isso, né, cada setor ia colocando o seu adesivo e isso é também aí outra coisa legal do tempo e da época que tá preservado aqui. Uma olhadinha aqui no interior, olha só que beleza, olha só que interessante. Esses carros básicos, né, eles acabam sendo interessantes por serem básicos, os mais completos por serem completos, mas essa é uma característica bem bacana dos carros básicos. Eles são simples e a proposta deles é exatamente essa. Olha só, padrão de estofamento, né, da época. O do Fiesta até era parecido, lembrava um pouco esse aqui. Falando de painel, também. Cara, o painel desses Corsas, eu sempre achei ele muito bem acertado. Inclusive, olha só que interessante, eu tive Fiesta, né, na época, acabei de falar, um Fiesta 98. O Fiesta, na verdade, não tinha console nenhum. Tinha um consolezinho aqui pra botar alguma coisa, né, que na época nem era celular de modo geral, comecei a usar o celular mais ou menos nessa época. Mas ele não tinha, né, esse acabamento, a alavanca de câmbio do Fiesta, ela ia direto no chão. Quem teve um pode confirmar. Aqui já tinha, mesmo nessa versão de entrada, né, uma coifa aqui de câmbio mais trabalhadinha. Bacana, interessante. Falando aqui do painel, esse sim tem o básico. Mas, aliás, tem termômetro também, né, voltando a falar de Fiesta, tipo Ford K, depois a Ford não botava termômetro nos seus carros, né. O que acontecia era que, se tivesse algum problema, acendia uma luz espia. Mas sabe que a luz espia, ela serve pra te avisar quando a coisa já está bem ruim, né. Mas então é bom ter, logicamente, um termômetro no carro. Falando de ergonomia, de modo geral, olha só, esse volante com os dois raios, excelente pegada também. A ideia do carro simples, né, uma ergonomia legal, uma visibilidade muito boa aí pra todas as direções. E o painel aqui com ventilação. Nós temos aqui o CD Play da época, olha só que legal o capricho aqui do proprietário atual. E a única coisa que ele colocou a mais no carro que não tinha nesse carro na época era o vidro elétrico. Mas, enfim, é um detalhe que acaba agregando mais. Outra recriação legal, olha só, o adesivo, adesivo de época. Esses detalhes é que enriquecem, né, o projeto. Por fim, vale destacar aqui, o pessoal da Infinity Trabalho tá comentando, olha só, aqui é fosco, né, isso é exatamente baseado na cor original, que era fosco, fosco, que era brilhante, brilhante. Detalhe aqui também, né, muito bem feito realmente esse trabalho. Nem parece, né, que o carro passou por um processo todo, parece que ele saiu da condicionária e tá assim até hoje. Vale destacar aqui, motor 1.0 de 50 cavalos também, sim, é um dos destaques aí do Corsa. Muito bem pessoal, olha só que beleza. O que é interessante, na verdade, desse carro é que eu relembrei agora a minha juventude também, né, porque justamente a história desse exemplar é legal. A gente tá contando tanto história de família, né, a Veraneio, a Veraneio vocês vão ver ainda, ela vai sair daqui a pouco. Aí o Monza L, né, que é uma história de família bem bacana. E esse carro também é uma história de família, mas um pouco diferente, né, no caso, nesse caso o carro não ficou na mesma família, e como o caso daqueles dois, mas ele foi mais interessante do ponto de vista do, digamos, do resgate. Como a gente sabe, tem carros que acabam se perdendo, né, com o passar dos anos. Carros de família, né, por exemplo, meu primeiro carro, o Fiesta que eu comentei várias vezes aqui nessa matéria. Esse carro quando ele foi vendido, ele acabou, no fim, não transferindo documento, a gente acabou bloqueando, e por fim esse carro tinha sido prendido pela polícia rodoviária, ou seja, nem sei que estado que está hoje, né, mas eu já imagino que deve estar bem ruim. Então, com esse carro aconteceu diferente, né, o carro foi da esposa e do proprietário durante a faculdade, depois o irmão dela usou o carro na faculdade também, por isso tem esses adesivos, né, da FMU e da FECAP. E por fim, ele conseguiu, depois de vários anos, ele falou, pô, eu gostaria de dar um presente de aniversário para ela, eu vou recuperar o carro, gostaria de encontrar exatamente o carro que foi dela, que é esse Corsa. Ele deu essa incumbência lá para o pessoal do Infinity Custom, que a gente já falou em alguns projetos, e eles conseguiram encontrar o carro. Curiosamente, esse carro estava com o mesmo dono há muitos anos também, mas já não era mais aquela pessoa, digamos, que cuidava do carro da mesma forma, ele já estava aí com desgastes no tempo, vocês estão vendo essas imagens, né, o teto todo branco, enfim, deixar o carro na rua, talvez ou tomar muito sol, sem aqueles devidos cuidados. Então, o trabalho da Infinity foi grande, porque eles tiveram que recuperar tudo isso, repintar, enfim, foi quase uma restauração praticamente feita no carro. E daí ele deu lá de presente, de um aniversário e tal, ou seja, fantástica a ideia. E mais do que isso, né, o mesmo carro, né, eu estou pensando agora no meu Fiesta, lá em 98, né, que quase daqui a pouco faz 30 anos já, né. E eu achei a história muito legal, por conta, justamente, de ser algo muito familiar. E justamente, como eu falei numa matéria aí, num videozinho que o pessoal está replicando, eu coloquei no nosso Instagram, eu acho que os carros, eles são muito mais do que meios de transporte, eles acabam sendo caixas de memória, né. E é muito legal, imagina, para a esposa dele andar no carro, que é na faculdade, né, fantástico. Outra idade, outro momento de vida, outras ideias, né, de maneira geral. E é muito legal você poder reviver isso, de certa forma, né, claro, de alguma maneira, através do carro, através do automóvel, então, fantástico. Falando agora sobre o Corsa, olha só, uma característica, quando eles lançaram o carro aqui, na Europa não existia a versão 1.0, só 1.2, esse ano que readequar pistões, bielas, toda a parte interna do motor, para chegar nesses 50 cavalos e para atender a legislação brasileira, né. O preço de época era aí 7.300 dólares, por aí, que estava dentro daquela alíquota, né, de isenção do governo. E foi exatamente, é isso que foi pago no carro na época, já que esse é 97, né, já houve uma mudança na injeção, mas o espírito, digamos, é o mesmo, né. E uma coisa curiosa, o Fiesta tinha 53 cavalos, é o Corsa 50, mas o desempenho é praticamente igual, né, praticamente parecido. O que é legal desses carros é a dirigibilidade, eram carros, eu já cheguei a falar em matérias, a década de 90, ela trazia carros muito simples, né. Por exemplo, esse carro, eu comentei aí que o vidro elétrico foi colocado, né, mas o restante não, ou seja, né, então eram carros que vinham sem muita coisa. Você ainda tem o kit visibilidade e tal, mas muitos vinham sem nada, né, o meu carro mesmo não tinha nada, não tinha nem o console, aquele negócio terrível. Mas sem dúvida que essa primeira geração, digamos, do Corsa vendido aqui, não era a primeira geração do carro, né, que ele foi lançado nos anos 80 na Europa, mas agradou em cheio o público que buscava realmente algo diferente e esses anos da Opel, da Chevrolet bebendo na fonte da Opel, eles são muito saudosos aí pra muita gente, porque a gente teve muita coisa legal. Inclusive o Corsa GSI também, que foi um carro que a gente já andou e que era muito legal pro padrão de esportividade da época. Então, realmente, oportunidade de andar nesse carro, mais uma cápsula do tempo que a gente conta aí uma história. Obrigado pela audiência, um grande abraço a todos e nos falamos. Obrigado. 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 Obrigado.